Me enganou e eu comi Como vemos ali Não foi achado outro culpado A não ser Satanás Mas ainda hoje Se coloca todas as culpas em Satanás Por tudo o que tem acontecido de mal Com certeza Ele é o autor de todo o mal Ele só existe para fazer o mal Pois ele foi tirado do céu E descido para a terra Ele está aqui somente para fazer o mal Mas nem todas as coisas Tem que dar méritos a Satanás Porque o ser humano também é mal O ser humano que não conhece a Deus E que não respeita as leis de Deus Ele é má E ele paga o preço Por sua própria maldade Vamos ler também Em Lucas No capítulo 18 E no versículo 10 a 14 Onde nós vamos ver Um pouquinho mais De explicações De seres humanos Justificativas Justificativas Que eles tiveram Para no final Nós podermos entender um pouco O que nós devemos fazer Para melhorar No versículo 10 Diz assim Dois homens Subiram ao templo Para orar Um fariseu E o outro publicano O fariseu Estando em pé Orava consigo Desta maneira Ó Deus Graças te dou Porque não sou como os demais homens Roubadores Injustos E adúlteros Nem ainda Como este publicano Jejuo duas vezes na semana E dou o dízimo De tudo quanto possuo O publicano Porém Estando em pé De longe Nem ainda Queria levantar Os olhos aos céus Mas batia no peito Dizendo Ó Deus Tem misericórdia De mim Pecador Digo-vos Que este Desceu justificado Para sua casa E não aquele Porque qualquer Que a si mesmo Se exalta Será humilhado E qualquer Que a si mesmo Se humilha Será exaltado Estamos olhando Para ver Se achamos As respostas E aqui nós vimos Dois tipos de respostas No primeiro Adão e Eva Tiraram os seus A sua culpa Fora E colocaram em Satanás Aqui Nós vimos Duas escolhas Também Um homem Os dois homens Subiram para orar Ao tempo Mais um Arrogante Achando que era O melhor de todos E que não tinha pecado O outro porém Confessando seu pecado A Deus Mas Jesus Ele explicou Qual deles Saiu com a recompensa Qual deles Justificou O seu pedido Perante Deus Assim nós podemos Caminhar um pouco Pelas escrituras E ver Como nós devemos Nos comportar Diante de situações Diante de problemas Até mesmo frustrações Como nós devemos Como nós devemos Nos comportar Diante de todas As coisas Vamos agora Para o livro De Daniel No capítulo 9 E no versículo 3 Ao 7 Nós vamos ver Outro tipo De comportamento De ser humano Aqui Daniel No versículo 3 Ele ora A Deus E eu Dirigi o meu rosto Ao Senhor Deus Para o buscar Com oração E súplicas Com jejum E saco E cinza E orei ao Senhor Meu Deus Confessei e disse Ah Senhor Deus grande E tremendo Que guardas A aliança E a misericórdia Para os que te amam E guardam Os teus mandamentos Pecamos E cometemos Iniquidades Operamos Impiamente E fomos rebeldes Apartando-nos Dos teus mandamentos E dos teus juízos E não demos ouvidos Aos teus servos Os profetas Que em teu nome Falaram Aos nossos reis E aos nossos príncipes E aos nossos pais Como também A todo o povo Da terra A ti Ó Senhor Pertence a justiça Mas a nós A confusão De rosto Como hoje Se vê Aos homens De Judá Aos moradores De Jerusalém E a todo Israel Aos de perto E aos de longe Em todas as terras Por onde Os tem lançado Por causa Das suas rebeliões Que cometeram Contra ti Aqui Daniel Nos dá mais um exemplo De como nós Devemos nos dirigir A Deus Nos momentos De angústia Aqui O povo de Israel Estava cativo Na Babilônia E Daniel Orou ao Senhor Dessa maneira Hoje Hoje não é diferente O mundo está Em tribulação O povo Está rebelde Contra Deus Aqui Daniel Nos ensina O que nós Devemos fazer E ele ensinou A dirigir Nosso rosto A Deus E expor O pecado Não somente O nosso Mas o da Nossa nação A dos nossos Pais Porque todos Nós somos Pecadores E carecemos Da misericórdia De Deus E ele nos ensina Um bom ensinamento Para nos Colocar diante De Deus Orar a Deus Confessar Nossas falhas Colocar diante De Deus Tudo aquilo Que nós fizemos De errado Porque não há Ser humano Que não peque O único jeito É colocar diante De Deus As nossas Transgressões Para que ele Venha nos Corrigir E nos ensinar Para como Devermos andar Vamos também Ao livro De primeira crônicas No capítulo 21 E no versículo 17 Aqui Nós temos Mais um Exemplo De como Colocarmos Diante De Deus E disse Davi A Deus Não sou Eu O que Disse Que se Contasse O povo E eu Mesmo Sou O que Pequei E fiz Muito Mal Mas Essas Ovelhas O que Fizeram Ah Senhor Meu Deus Seja Tua Mão Contra Mim E Contra A casa De Meu Pai E Não Para Castigo Do Teu Povo Aqui Nós Vimos Um Exemplo Do Que Está Acontecendo Hoje Muitas Pessoas Tem Errado No Caminho Tem Sofrido Tem Vivido Uma Vida De Desgraça Uma Vida Que Não É Uma Vida Boa Uma Vida De Sofrimento E No Mais Além De Tudo Não Conseguem Admitir Que Por Seus Próprios Erros É Que Estão Passando Dificuldade Tentam Jogar A Culpa Em Outro Alguém Mas Aqui O Rei Davi Nos Ensina Assumir A Nossa Culpa Assumir A Nossa Culpa De Verdade Chegar Diante De Deus E Dizer Fui Eu Quem Errei Eu Quem Errei Não Foi Meus Pais Não Foi Meus Irmãos Nem Meus Amigos Ou Inimigos Para Que Esse Mal Viesse Sobre Mim Foi Simplesmente Eu Quem Cometi O Erro Davi Ele Assumiu A Culpa Do Erro E Se Você For Ler Você Vai Ver Que Ele Confessando A Sua Iniquidade Ele Alcançou O Perdão De Deus É Assim Que Nós Devemos Agir Olhar Ver As Nossas Falhas O Que Tem Acontecido Em Nossas Vidas Poder Regredir Em Nossa Mente E Ver Que Nós Estamos Colhendo As Vezes Tudo Que Nós Plantamos Nós Não Devemos Colocar A Culpa Nos Outros Pelas Nossas Más Situações Que Nós Andamos Por Nós Não Termos Uma Vida Abençoada Por Nós Não Termos Paz Em Nossas Famílias Em Nossos Lares Em Vez De Culpar Os Outros Vamos Assumir Nossa Culpa Vamos Ver Onde Está O Nosso Erro Onde Nós Erramos Vamos Voltar Atrás Vamos Pedir Perdão A Deus E Com Certeza Deus Vai Trazer A Paz A Saúde Se Tiver Doente Deus Vai Dar Financeiramente Benção Porque Ele É Deus De Poder E Ele Nos Trará Paz Para Nossas Vidas Então Irmãos Como Eu Falei No Começo Olhando Pelas Escrituras Vamos Ver Aonde Está O Problema Aonde Foi A Causa Do Problema Do Mundo Hoje Aonde Foi A Causa Desse Descontentamento Dos Povos Das Nações Ninguém Mais Está Contente Por Nada A Única Coisa Que Se Vê É Os Ricos Oprimindo Mais Os Pobres Os Pobres Descontentes Por Sua Pobreza Até Onde Nós Iremos Sem Achar Uma Resposta Para O Que Está Acontecendo Nesse Mundo Achar Uma Resposta Para Administradores Maus Como Tem Se Visto Em Nações Até Mesmo Na Nossa Nação Pessoas Que Teriam O Poder Em Suas Mãos Para Auxiliar Para Ajudar O Povo Mas Só Pensam Nele E Na Maldade Então Eu Achei Uma Passagem Que Se Encontra No Livro De Deuteronômio No Capítulo Onze E No Versículo Vinte Seis Está A Resposta Para Todos Os Problemas Que Está Acontecendo Os Lares Destruído O Mal Tomando Conta Das Famílias As Pessoas Vivendo Em Situações De Miséria Uma Quantidade Grande Da População Do Mundo Tem Ficado Abaixo Da Linha Da Pobreza Sem Ter Mesmo Alimento Para Comer Aqui No Versículo 26 Deus Diz Assim Eis Que Hoje Eu Ponho Diante De Vós A Benção E A Maldição A Benção Quando Cumprides Os Mandamentos Do Senhor Vosso Deus Que Hoje Vos Mando Porém A Maldição Se Não Cumprides Os Mandamentos Do Vosso Deus E Vos Desviardes Do Caminho Que Hoje Vos Ordeno Para Seguires Outros Deuses Que Não Conheces Aqui Está Uma Explicação Bem Convincente Do Porquê Esse Mundo Está Assim Do Porquê A Situação Está Bem Em Estado De Calamidade Nós Vimos Um Descontentamento Do Povo Até Mesmo Os Médicos Protestando Na Rua Pessoas Com Grande Estudo Com Grande Intelectualidade Nas Ruas Procurando Seu Direito Mas Nós Nos Deparamos Na Palavra De Deus E Achamos A Resposta O Mundo Só Está Assim Porque O Povo Escolheu A Maldição Escolheu Aquilo Que Não Agrada O Nosso Deus Escolheu O Pecado Escolheu Os Prazeres Da Carne Escolheu Em vez De Seguir A Deus Seguir A Ídolos Seguir A Coisa Que Não Tem Presto Nenhum Que Não Servem Para Nada Assim O Povo As Nações Buscaram O Mal E A Maldição Não É Culpa De Satanás Não É Culpa De Deus É Culpa Do Ser Humano Que Escolheu Porque Deus Deu O Livre Arbítrio Para O Ser Humano Da Escolha Eu Sempre Frizo Uma Questão E Não Vou Deixar De Frisar Agora Ela Como Seria Ruim Para Um Pai Saber Que O Filho O Ama Por Interesse Ou Por Alguma Vantagem Que Irá Tirar De Alguém Ou Do Proprio Pai Assim É Deus Ele Poderia Escolher Para O Mundo Inteiro O Servir A Ele Mas Que Graça Teria A Um Pai Porque Deus É Nosso Pai Saber Que Os Filhos O Amam Por Uma Imposição E Não Por Amor É Assim Que Eu Questiono As Coisas Que Têm Acontecido O Ser Humano Tem A Oportunidade De Servir A Deus Mas Deus Não Vai Forçá A Fazer Nada Você Tem Que Escolher Você Vai Escolher Eu Vou Escolher Os Irmãos Vão Escolher Nós Vamos Escolher Se Queremos Servir A Deus E Amar O Nosso Deus Que É Nosso Pai Ele Não Nos Forçará Ele Deixou Escrito O Que Nós Devemos Fazer Para Que Bem Sobreviesse A Nossas Vidas Nós Devíamos Escolher A Benção E Não A Maldição Então Você Meu Irmão Minha Irmã Que Até Hoje Tem Escolhido O Que É Errado Ainda Não Se Terminou O Tempo Da Graça E Hoje É Tempo De Conserto É Tempo De Semear E Colher Ainda Se Você Está Colhendo Todo Mal Que Plantou Durante Esse Tempo Da Sua Vida Ainda Tempo De Plantar E Colher Coisas Boas Ainda Tempo De Colher A Paz Na Sua Vida De Colher Benção Sim Basta Você Escolher Não É Deus Que Vai Lhe Forçar Não Você Tem O Direito Da Escolha Você Tem O Direito E O Dever De Escolher Como Num País Democrático Como Nosso Nós Temos Direito De Escolher Quem Vai Governar Você Tem Direito Sim De Escolher Se Você Quer Continuar No Pecado E Na Maldade Ou Se Você Quer Servir A Deus E Colher As Bençãos Para Sua Vida Há Tempo De Colher Sim Há Tempo De Semear Há Tempo Para Todas As Coisas E Com Certeza Meu Irmão Minha Irmã Ainda É Tempo Muito Obrigado Pela Oportunidade Que Nos Cederam Para Tocar Algum Coração Com Certeza Eu Sei Que Tem Algum Coração Esperando Uma Palavra E Deus É Poderoso Para Dar Essa Palavra Muito Obrigado Por Ter Me Aturado Ao Falar Essas Palavras Perdoa Me Se Foi Um Pouco Grosso Se Fui Um Pouco Arrogante No Falar Mas É O Que Deus Quer Falar Para Nós Nesses Dias São Dias De Angústia Dias De Tribulação Mas Nós Podemos Escolher Um Lugar Onde Nós Vamos Ter Paz Escolha Meus Irmãos E Com Certeza Você Vai Colher Coisas Boas Muito Obrigado Em Nome De Jesus Amém Então 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 Você Acabou De Escutar Que Todas As Quinta Feiras Nosso Programa Semeando Tem Um Espaço Reservado Para Trazer No Mínimo 30 Minutos Da Palavra De Deus E Hoje Foi Bem Frisado Foi Bem Comentado E Você Pôde Entender E Compreender Através Da Escritura Sagrada O Que Deus Quer Para Mim E Para Você E Para Sua Casa Ele Quer O Melhor Para mim Para Você Para Seus Filhos Para Sua Esposa Para Seu Marido E Para Sua Descendência Amém Então Vamos Rodar Um Hino Agora E Nós Voltamos Novamente Daqui Um Minutinho E Dói